Até que ponto pode chegar um ser humano, uma mulher, um homem, quando essa pessoa decide fazer o mal, decide traçar o mal e planeja levar isso até o fim? Estou falando aqui de Flor de Lis e seu até então falecido marido, Anderson do Cargo. Queridos, o que eu li hoje, o que eu fiquei sabendo hoje é algo preocupante. Quanto uma pessoa pode ser maléfica, ruim, pior, monstro, pior, dentro das igrejas, pregando. Muitas pessoas se emocionavam, muitas pessoas idolatravam essa mulher. Quantas vezes eu arrumei briga por falar contra essa mulher. Mas, e ao que parece, as pessoas se deixam enganar. Eu vou ler uma matéria para você aqui, mas antes disso eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu joinha, comente aí o que você acha desse caso. Flor de Lis tinha relação, relação íntima com seus próprios filhos. Vamos ler uma matéria aqui. Em podcast, jornalista afirma que Flor de Lis tinha relação com os filhos. O podcast é a inteligência, a inteligência LTDA. Entrevistou jornalista e escritor Ulisses Campbell, que escreveu um livro sobre a cantora gospel, Flor de Lis, acusado de ser mandante de tirar a vida do marido. Além do livro Flor de Lis, pastor do diabo, ele também. De acordo com o jornalista, antes do cargo não era uma boa pessoa, pois apoiava e organizava esquemas de rachadinha da então deputada. O Ulisses comentou que o religioso era favorável até aos crimes de relações íntimas. Crime de ex-tu-pro. Ele era favorável a isso. Que a própria Flor de Lis cometia. Isso era a Flor de Lis que cometia, não era ele. Ela montou uma casa que se chama Casa Flor de Lis, para adotar essas crianças, mas era um plano que ela tinha. Ela queria ser essa mãezona. E com isso, ela consegue doação de empresários famosos. Conseguiu comover a empresa, a imprensa nacional, já que ela foi matéria de diversos jornais. Uma coisa que ela usava no início para adotar crianças era o que ela usava para adotar crianças. Olha o que esse jornalista está dizendo. Era o... Sé-so. Como assim? Ela usava isso para adotar crianças? Ela tinha relação com as... Ela tinha relação com as crianças. Comentou o jornalista. Ele também contou que na época em que houve uma chá na cadeia, alguns adolescentes procuraram a casa da Flor de Lis para buscar segurança. Mas ela disse que apenas garoto poderia ficar na casa. Depois de uns três... Depois de uns anos, três adolescentes revelaram que eles foram obrigados por Flor de Lis a ter relação com ela. Porém, a ex-deputada só gostou da performance do jeito que um garoto fazia. Fazia. E ela permitiu só um ficar na casa, porque ela gostou do desempenho dele na cama. Olha para você ver que mente doentia de uma mulher que era pastora, cantora e se dizia ser serva de Deus. Olha, vamos analisar o quão doentio pode ser o ser humano. Fazer uma casa grande, adotar várias crianças, chamar de filho e usar os filhos para ter prazer. Eu tenho que falar moderadamente aqui, porque senão no YouTube você sabe como é que acontece. Imagina você adotar uma criança que chama você de mãe. Você imagina o quão doentio era essa família que glorificava, falava em língua, pulava, profetizava, revelava. Segundo alguns pesquisadores e investigadores, até com magia negra, eles mexiam. Só Deus, querido, para ter misericórdia desse mundo que estamos vivendo. Estamos vivendo um mundo de pessoas maléficas. E o pior, muitos deles estão dentro das próprias igrejas. Deus te abençoe, até uma próxima.